Olá galera estamos de volta aqui com mais um vídeo e galera hoje eu separei aqui algumas miniaturas miniaturas que estão indo embora da minha collection miniaturas que eu vendi aí para um amigo o Wagner na verdade as miniaturas está saindo do Wagner e indo para outro Wagner já que o Wagner curte é Ford Mustang eu separei aqui alguns Ford Mustang show de bola da minha collection para mim poder tá passando aí para ele e galera é assim mesmo a gente tem que desapegar de algumas miniaturas às vezes né para a gente tentar adquirir outras e essas aqui foram as escolhidas aí da minha collection que eu vou estar passando para um amigo aí já que ele curte Mustang eu vou estar passando aqui para ver ele alguns Mustang bacana espero que ele goste desses Mustang e espero que ele possa estar colocando aí na sua collection e cuidando muito bem dessas lindas máquinas que eu cuidei até hoje só tem carro top os carros são bacana muito bem cuidado é eu tenho bastante cuidado com as minhas miniaturas como vocês podem ver tem muitas miniaturas que acaba que eu tiro só da do brister né e cabo voltando para o brister ou outras eu cabo guardando ali naquela mala que eu já mostrei para vocês que aqui ficam é os carrinhos guardado com muito cuidado tem aqui um lindo Ford Mustang é conversivo show de bola também tive que fazer aqui um cortezinho no vídeo aqui por causa do espaço aqui de memória né e galera esse Ford Mustang também vou tá passando para ele tem aqui mais uma máquina esse aqui é top demais esse aqui aqui por último eu resolvi passar para ele mas é uma miniatura muito bacana mesmo e já faz tempo que ela tá aí na minha collection mas hoje ela vai passar aí é para um novo dono né que também é Wagner e acredito eu que ele vai cuidar muito bem é de todas essas máquinas eu tenho aqui também o Ford Mustang do Capitão América também tô passando para ele e aquilo que eu falei para vocês é geralmente eu tiro os meus carrinhos do brister eu passo aqui embaixo um corte e tiro eles faço o vídeo e olha que como que tá nova essa miniatura e cabo colocando dentro do brister de novo então acaba que muitas é das minhas miniaturas são muito bem conservada então assim o Wagner vai gostar muito mas eu tô passando aqui para ele essa Kombi exclusiva exclusiva que eu falo assim esse detalhe aqui que eu fiz do farol né eu fiz um farolzinho aqui de trás eu fiz o farol da frente a logo olha aqui galera caprichei aqui é no acabamento deixa eu ver se eu eu acho uma aqui para mim mostrar aqui para vocês eu tenho uma aqui original da Hot Wheels tá vendo e eu tô passando essa aqui para ele também mas ele vai ter aí uma miniatura um pouco exclusiva né com essa pequena diferença que é os detalhes do farol que eu fiz aqui ó da logo repara aí ó fiz com muito capricho eu tenho três Kombi dessa uma tá customizada vai ficar na minha collection e a outra eu tô passando aqui para o nosso amigo e espero que ele goste aí dessa essas lindas miniaturas que eu tô passando para ele e galera agora vamos tentar embolhar aqui né algumas miniaturas eu separei aqui uns plástico bolha mas antes disso vamos dar aqui um tchau para as máquinas né infelizmente é eu tô passando para frente mesmo para poder a gente tentar é levantar uma grana para adquirir novas miniaturas então a gente tem sempre tá dando um jeitinho aí para gente adquirir novidade aí para coléctio e conteúdo aí para o nosso canal então vamos começar a embolhar aqui é eu não sei se eu vou conseguir filmar e embolhar todas as miniaturas é junto aqui mas vamos tentar aqui vamos ver aqui que que a gente tirar opa tá tudo agarrado aqui vai para lá Kombi e vamos tirar aqui agora mais um plástico bolha eu já cortei os plástico bolha para poder ficar melhor no tamanho certinho aqui para gente embrulhar direitinho para que as miniaturas façam uma boa viagem até é na próxima casa né que eles vão chegar né então tem que tem que chegar lá bonitinho sem nenhum arranhado vamos enrolar aqui e tchau mais um deixa eu pegar aqui bom vamos olhar todas elas com muito cuidado para chegar lá muito bem né não tem nenhum arranhão olha o du aí galera o du deixa o like isso deixa o like também galera o edu tá ajudando o papai ajudando o papai fazer bagunça bom galera mais um Mustang aqui ó vamos enrolar aqui todos os Ford Mustang eu acho que o bolho aqui já separei todos que não falei para vocês e é isso aí galera mais uma máquina azul indo embora e galera o bacana disso é que a gente acaba ajudando aí também um ou outro né adquirir miniaturas sempre que a gente tem oportunidade ó esse Mustangão aqui tá lindo ó esse tá lindo viu esse aí o Wagner vai curtir ele demais viu então galera como tava falando é através aí do do mundo do colecionismo a gente faz bastante amizade e sempre é as pessoas que tá me ajudando sabe eu adquiri bastante miniaturas é de um tempo para cá tudo através de amizade né através de rede social então eu vou pegar a tesoura aqui galera vou cortar mais uns plástico bolha e volta aí peraí galera cortei aqui alguns plástico bolha eu acho que agora vai dar para gente finalizar aqui a embalagem e galera como eu tava falando através de rede social e vendendo algumas miniaturas você acaba tirando o melhor que é fazendo amizades né construindo amizade e através da amizade a sua sua coleção vai crescendo cada vez mais porque você ajuda e ajudar deixa eu pegar aqui um um blister galera para a gente poder tá protegendo essa miniatura aqui e para ela aí bem protegida foca aí celular foca focou então galera ela aqui dentro do blister vai proteger justamente essa parte aqui né que é o o vidro né para não quebrar então galera é de lá para cá eu tenho vendido algumas miniaturas né para adquirir outras e acaba que eu construí bastante amizade através disso né então assim a minha coleção foi crescendo cada vez mais a gente ajuda um hoje e ajudado amanhã e isso é muito importante é o importante é que que vai embora algumas miniaturas hoje mas amanhã chega mais e da mesma forma que eu fico feliz aqui o nosso brother aí também vai estar feliz com as miniaturas galera já embrilei aqui é as miniaturas todas deixa eu acabar de embalar essa aqui e eu vou precisar de colar aqui com durex né então não vai dar para mim filmar ao mesmo tempo cortar cortar o durex e colar aqui não então a gente vai colar isso aqui depois beleza mas galera hoje tá indo embora alguns Mustang né da Collective mas não são todos não preciso de assustar porque eu tenho bastante Mustang aqui e eu fiquei com os mais atuais né e fiquei com alguns também antigo aqui também tá aí a minha coleção de Mustang entendeu esse aqui é o mais top e galera espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like beleza não esquece do like em bom galera se for novo aí no canal tiver passando aí por acaso se inscreva e galera falta pouco para gente chegar aí a 100.000 K conquistar a nossa placa do YouTube então galera ajuda a gente aí compartilha aí com a galerinha que curte miniaturas e é isso aí um forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.